E aí, Jordinhas! Como vocês estão? Na verdade, não é Jordinhas, não. É Batatinhas. E aí, Batatinhas! Como vocês estão? Sou o Steve Jordans e tô aqui com vocês com a coisa mais feia do mundo. É sério, na verdade, o Homem-Aranha mais feio do mundo. Vocês estão preparados pra ver? É sério, ele é uma fusão de Homem-Aranha tão feia, tão feia, tão feia que vocês têm que ver. É sério, eu não sei se vocês devem ver. Saca só, o Fernando já viu, já achou bizarrésimo. Tenho quase toda a certeza que o Fernando achou bizarrésimo. E a gente tá nessa visão aqui. Mas antes de vocês verem, antes, vamos ver se a gente... Meu Deus, eu ia perguntar pras mulheres se a gente é bonito. Mas só de ver a gente lá sendo correndo. Galera, é pra vocês verem o nível da bizarrice. É sério. Olha lá, todo mundo corre. Galera, eu acho que... Eu acho que eu sou muito feio. Olha lá. Mano, eu sou muito feio. Tem os pararamédicos correndo. Se eu tivesse doente, eles iam correr também, galera. Vamos ver. Ô, meu amigo, por favor. Não! Vamos chegar ali, ó. As pessoas estão paradas. Aquelas ali não vão ter medo de mim. É sério. Essas não vão ter medo. E aí, galera? Como vocês estão? Por um acaso, você pode falar da minha beleza? Alguém pode falar da minha beleza aqui? Ai, você é muito feio, filho. Deixa eu te dar uma anotar pra Juliette, pra ela não te ver. Porque você é muito feio. Você vai deixar essa mulher falar isso de mim, homem? Você vai deixar essa mulher falar de mim? Toma, gente! Meu Deus, deu uma cabeçada nela. Deu uma cabeçada e espantou todo mundo, galera. Galera, eu acho que é por isso que ele é chamado de feio. Eu vou mostrar ele pra vocês. Mas não saiam correndo. Continuem assistindo esse vídeo. Saca só. É o Homem-Aranha queimadinho que vai entrar... Meu Deus, vai quebrar o vidro do Golf, do Peugeot, não sei. E vai entrar... Parece mais o Peugeot, né, galera? Vamos... Olha, todo mundo tá correndo dele. Ele é muito feio, galera. Ele é muito feio. Ele tá com umas ideias de beijar a menina Venom. Não sei se ele vai conseguir. Meu Deus, com essa feiura, até os carros tá desviando dele, galera. Meu Deus do céu! Tá um caos na cidade, que ele é muito feio. A gente vai ter que conseguir a roupa do Homem-Aranha pra gente poder ter chance de beijar a menina Venom. Porque com essa feiura, ninguém vai querer te beijar, né, meu filho? E pra isso, a gente vai conversar com uma pessoa muito sagrada. Que é quem? Vocês vão ver quem que é quem. Pra poder dar essa roupa do Homem-Aranha pra gente. O nosso querido e amado... Vocês vão ver quando eu chegar lá. Alguns momentos depois... Que é o nosso amado, nosso amado. Estamos chegando, nosso amado. Aqui, ó. De frente com a igreja. Eu ia falar que é a igreja, mas é a escola. Com licença. Por que o louco tá com o capacete na cabeça? Se ele nem tá de moto. Com licença, irmão... Ele tá ali no centro! O nosso lindo e amado Padre Marcelo GTA. E aí, Padre Marcelo GTA, como vai, irmão? Meu Deus, não sei se assustar dessa feiura, não. Mas eu precisava... O Padre tá se mijando. O Padre tá se mijando de tão feio que a gente é, Batatinhas. Mano, que engraçado. Engraçado que eu tô morrendo de... Ô, Padre! Pro acaso, o senhor pode me ajudar, por um acaso, assim? Me transformar em mais bonito? Ele é um pouco caladão, galera. Ele é um pouco caladão. É... Tá, Padre. Eu acho que eu vou fazer uma coisa com você, Padre. Eu vou te dar um tiro, Padre! É... Eu não tenho... O Padre tirou minhas armas! O Padre é super poderoso! Padre, eu vou entrar no meio do mato aqui e eu espero que o senhor me ajude a me transformar no Homem-Aranha, porque eu sou muito feio. É... Três... Vai, Padre. Joga a água benta em mim. Joga a água benta, Padre! Galera, tá acontecendo alguma coisa! É essa moita que é a moita secreta! Ah! Galera! O Padre nos abençoou! E eu... Saímos até feliz. Agora nós estamos um pouquinho mais bonito, hein, galera? Homem-Aranha roxo com vermelho. Tá bonito pra caramba. E agora eu acho que nós conseguimos o beijo da menina... Da menina Venom. Eu acho que a gente consegue, porque agora... Olha só. Olha só quantos músculos pra um Homem-Aranha só. Vai lá pegar o trem do morador, Homem-Aranha! Vai lá pegar ele! Não! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Galera! Galera! Não conseguimos. Não conseguimos, mas encostamos um pouquinho nele e isso quer dizer que a gente é muito poderoso. E agora a gente vai ter que achar a menina Venom aonde? No esgoto, galera. É sério, porque o Homem-Aranha fica nos mais altos dos prédios. E a menina Venom, com certeza, ela fica num lugar mais obscuro assim, que é dentro do esgoto, que é aqui. A porta do esgoto é aqui pra cima, ó. Aqui pra arriba. Cadê a porta do esgoto? Aqui, ó. Porta do esgoto do querido e maldito Pennywise. Vai lá! Olha lá! Tá anotado pra gente. Vai lá, Homem-Aranha! Com todo o seu poder! Toda a sua garra! Vencemos o mundo, porque a gente era muito feio. Galera, foi uma vitória gigantesca pra esse Homem-Aranha, hein? Muito grande mesmo, pra poder tirar toda aquela feiura que ele tinha, pra ficar mais bonitão. Vamos ver se a gente vai conseguir o beijo da menina Venom. Doze segundos depois... Vamos ver! Chegamos aqui na porta do esgoto. Vamos ver se a gente encontra ela. Calma aí, Homem-Aranha! Calma aí, Homem-Aranha! Vamos avistar de longe, galera, pra gente... Será que é ela? Será que é ela, galera? Peraí, deixa eu chegar perto. Tem um monte! Galera, tá tendo alguma alucinação. Alguma visão na minha... É a menina Venom, galera! Ela não é a Gwen, mas ela é a menina Venom, toda apropelada! Eu vou chegar e vou dar um beijo nela. Eu vou chegar e vou dar um beijo nela. Oi, sua linda! Ela não tá correndo de mim. E isso é um ponto muito positivo. Vamos ver. Vamos chegar mais perto. Ela é muito linda. Olha, galera, como ela é linda. Ela é muito linda. Deixa eu chegar mais perto. Tô chegando mais perto. Peraí. Peraí. Que barulho é esse que tá tremendo a nossa tela? Que barulho é esse que tá tremendo a nossa tela? Galera, quem que é esse? É o Venom! É o Venom, irmão! É o Venom! O Venom chegou! Ele é muito bravo! Cadê, 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 cadê? Aparece aí, irmão! Aparece pra nós lutarmos! Ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá ali embaixo! Meu Deus do céu! A gente tem que pegar um poder pra bater nele. Cadê ele? Cadê ele? Olha o Venom, galera! É o Venom! Ele tá... Meu Deus, tá partindo a gente. Tá partindo... Homem-Aranha! Resista! Resista! Usa a teia, 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 foge dele! Galera, ele é muito forte. Ele é muito forte, o Venom. Vai lá, Homem-Aranha. Homem-Aranha, sai de dentro da casa. Sai de dentro da casa! Homem-Aranha! A gente tá sendo acabado e triturado pelo Venom. Cadê ele? Vem cá, irmãozão. Vem cá que eu vou te usar a teia de bomba. Cadê nossos drones? Aqui, nossos drones. Vai. Solta os drones, Homem-Aranha. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha ele aqui. Olha ele! Ele pegou a gente! Devurou! Solta os drones! Solta os drones! Aí, tá batendo nele, galera! Pronto, a gente vai precisar de ajuda porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Morreu? Ih! Eu todo quanto apavorado! E o senhor já morreu? Ah, não é possível, galera. Olha o poder dessas belezuras aqui. Os drones arrasaram! A gente acabou muito rápido com o Venom. Eu achei que ia ser derrotado muito fácil por ele. E olha como ele tem o sangue preto, galera. Que louco! É bem escuro esse sangue dele aqui. Mas, pro Homem-Aranha, o Venom aqui não é nada. O Venom é um zumbi, né? E agora a gente vai poder terminar o que a gente começou na nossa vida aqui, que é dar um beijo na Menina Aranha. Menina Venom. Ela tá lá esperando a gente, galera. Que sensacional! Conseguimos a vitória aqui. E vamos lá aproveitar esse momento com ela. Ó, tá até andando devagar. Tá até andando devagar. Vocês acham que ele vai conseguir beijar ela? Vocês acham que ela não vai fugir? Calma, Homem-Aranha. Não vai rápido. Não vai rápido, que ela pode achar estranho. Vai, vai devagar. Vai devagar. Olha a câmera lenta! Que bonitinho! Opa! Não volta pra trás, não, Homem-Aranha. Não volta pra trás. Vamos ver se vai dar certo, galera. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar... Ela tá beijando ele! Uou, uou, uou! Conseguimos batatinhas e bataturas! Mano, vídeo felizasso. Conseguimos aqui um objetivo de transformar um feioso num cara mais bonito. Beijo pra vocês. Até mais. Espero que vocês gostem. Voltem aqui amanhã que tem mais vídeo de GTA aqui. Bye!